Música Muita dedicação e persistência marcam a história que nós vamos conhecer agora. Após perder a visão na adolescência, Joselito se formou em Direito e conseguiu aprovação no exame da OAB. Música Joselito do Santo Souza, formando do curso de Direito, acaba de ser aprovado na segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Esta história não teria nada de especial se não fosse pelo fato de que ele tivesse descoberto aos 13 anos de idade que ficaria cego. Eu comecei a perder a visão aos 13 anos de idade, devido a uma hereditariedade, e por conta disso eu fiquei 10 anos fora da escola, até conhecer a Associação Jiquiense de Cegos, que é uma instituição que trabalha com deficientes visuais. E aí eu tive a oportunidade de aprender o braile, orientação mobilidade, que é para o uso da bengala, AVD, que é atividades da vida diária, cuidados básicos, cuidar de uma alimentação, higiene pessoal, e a partir de então eu pude ingressar novamente na rede regular de ensino. A monografia de Joselito teve como tema Pessoa com Deficiência e o Mercado de Trabalho, e foi aprovada com nota 10, o fruto da superação de muitas dificuldades e desafios. Desde 2007 que a gente já vem fazendo um trabalho junto com a UESB, em Jiquié, quando dois colegas foram aprovados lá, um no curso de pedagogia, ele já formado, e uma moça no curso de letras também já formada. E aí a gente começou, a gente já tinha lá em Jiquié com a Gessa, a gente tinha uma parceria boa com a UESB, muitos trabalhos eram realizados, então a gente já tinha essa convivência com a UESB. Além da ajuda dos colegas, Joselito também contou com o apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência. Então hoje a gente tem um núcleo com espaço próprio, anexo à biblioteca, nós temos uma equipe muito boa, uma equipe já ampla, é preciso se avançar mais, e algumas iniciativas voltadas à questão da acessibilidade que a UESB vem fazendo ao longo desses cinco anos. Na verdade, assim, Joselito veio mais para ensinar ao núcleo do que para receber o apoio do núcleo, e quando eu falo núcleo, eu falo equipe, né? A cada dia nós tínhamos que ler mais sobre inclusão, pesquisar mais, ver o que está acontecendo nas outras universidades, o que deu certo, e a gente tem que acompanhar isso como um pesquisador, né? O núcleo acabou para a gente sendo um espaço de pesquisa. Agora, os desafios são outros, e Joselito está otimista. Alguns continuam, né? Por exemplo, a questão da acessibilidade. Então, a acessibilidade para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a gestante, para o pedestre em comum, é um problema gritante. Esse é o primeiro desafio que continua, e mostrar para a sociedade que eu sou um profissional, hoje com habilidade suficiente para ser tão bom quanto os profissionais que já estão no mercado, que agora eu terei que provar que serei um bom advogado, né? As temperaturas no inverno conquistense caíram tanto neste ano, que a procura por pratos quentes, como sopas e caldos, cresceram em padarias e restaurantes. O inverno está aí, e nos últimos dias, Vitória da Conquista tem registrado temperaturas abaixo dos 16 graus. Clima propício para a degustação de pratos quentes. E não é por acaso que cresceu a procura por caldos e sopas na cidade. Com esse frio agora, a demanda aumentou muito na nossa padaria, né? O consumo das sopas está sendo bastante alto. E para quem costuma consumir esses pratos, no inverno, o cardápio é variado. Os sabores mais procurados são as sopas e os caldos. Sendo caldo de pinto, uma sopa de macarrão, de legumes, está sendo mais procurado na padaria. Além de saborosas, as sopas são nutritivas, ricas em vitaminas e minerais. Mas é bom tomar cuidado para não exagerar no consumo. Eu acho que uma pessoa de 1,70m, com em torno de 70kg, tomar dois pratos de sopa com umas torradinhas, eu acho que não é isso que vai fazer com que a pessoa engorde. O grande segredo é manter a pessoa ativa. Se a pessoa é ativa, não é a sopa que vai fazer com que ele engorde ou ganhe uns quilinhos a mais. E se haja um equilíbrio entre o gasto e o consumo alimentar. E para ajudar a espantar o frio, tem gente que recorre a um bom prato de sopa e bem quente. A gente precisa se esquentar com tanto frio que está fazendo agora aqui em Conquista. Ou em casa, ou na rua, no restaurante, a gente sempre procura tomar uma sopinha para esquentar com esse frio que está fazendo agora em Conquista. E o Web Notícias Especial se despede por aqui. A gente volta na próxima semana com os principais fatos de toda a região. Uma ótima semana para você e até lá. A gente volta na próxima semana com os principais fatos de toda a região.